Olá, investidor! Se você, como eu, que está sofrendo com a queda das empresas do setor educacional, eu, particularmente, investidor de ser educacional, sofrendo o setor educacional como um todo, com muitas quedas nas cotações, deixando um pouco preocupado, um pouco ansioso. Se você é investidor de ser educacional, peço que deixe aí nos comentários o que está achando da empresa, o que está achando das quedas, quais são as perspectivas, o que você pensa em relação à empresa. Lembre-se que esse vídeo aqui não é recomendação nem de compra, nem de venda, nem de manutenção de qualquer ativo, apenas uma discussão aqui entre investidores para a gente ir evoluindo e entendendo melhor onde a gente está colocando o nosso dinheiro. Todo o setor educacional sofrendo bastante e pode ser que surjam várias oportunidades, na minha opinião. Eu estou comprando, estou gostando das oportunidades, mas, de fato, é um momento de bastante análise. Eu vou esmiuçar aqui os resultados da empresa para a gente ver como que a empresa está, se vale a pena ou não o investimento. Fica aí até o final. Então, vou começar aqui pela cotação atual da empresa de R$7,96, muito próximo da mínima das 52 semanas. A empresa amarga aí um prejuízo enorme. A gente vai ver aqui o que é a máxima das 52 semanas na faixa de R$19, e em ter aqui uma desvalorização de 43% nos últimos 12 meses. Vamos ver aqui que a empresa foi muito prejudicada, principalmente em relação ao que aconteceu na pandemia. A gente vê aqui a cotação de fevereiro de 2020 na faixa de R$32. E depois de tudo aquilo que aconteceu na pandemia, a gente amarga aí uma desvalorização abrupta da empresa e que está demorando muito mais que muitas pessoas imaginaram. Peguei aqui uma notícia antiga para a gente ter uma visão panorâmica do que está acontecendo com a empresa. A gente está aqui uma notícia sobre o IPO, que captou R$619 milhões, e o preço do IPO foi R$17,50. Então, quem pegou o IPO aqui, vamos ver aqui a data da notícia, em outubro de 2013, está amargando aí um grave prejuízo. Então, eu fiz um comparativo aqui com os principais concorrentes da C, um comparativo do Status Invest, a gente arranqueou a C educacional como primeiro, entre as ações aqui indicadores fundamentalistas, na frente da Estácio, na frente da Ânima e na frente da Croton. Todo o setor muito prejudicado, todo o setor, as empresas estão aí passando por dificuldades, com valorização na cotação, mas nesse ranking aqui a gente vê, nesse ranking de fundamentos a gente vê que a C sai na frente. Vamos verificar aqui em relação à receita líquida da empresa, a gente vê um aumento constante aqui da receita, aqui de 2020 e 2022, uma quedazinha na receita, e agora um aumento significativo da receita. Nesse período aqui, a cotação caiu bastante, a gente vai ver aqui que a cotação caiu muito aqui no pós-pandemia, a gente está aqui em 2020, a gente vê aqui uma quedazinha na receita, mas já está aumentando e está aqui no recorde de receitas, apesar de tudo, apesar da cotação estar caindo tanto. Então, a gente viu que as receitas vêm aumentando continuamente, agora vamos em relação à margem de lucro. A média da margem de lucro histórica é 17% e atual muito baixa, apenas 0,28%. A gente vai ver aqui que a margem líquida chegou aqui em 2014 a 30%, e foi caindo de maneira preocupante, e atualmente apenas 0,28% de margem, e ainda apontando para baixo, querendo se cair mais para baixo aqui, é prejuízo. Então, a margem líquida está... Então, como a gente viu, a empresa vem aumentando receita, só que reduzindo as margens, isso vai refletindo o lucro da ação. Aqui é o lucro por ação histórico, a gente vai ver aqui que em 2014 chegou a 1,71% de lucro por ação, o auge aqui em 2016, 1,84% de lucro por ação, a gente vê um declínico de lucro por ação, até chegar aqui e até ameaçando o tipo de prejuízo, mas imagino que não, imagino que a situação da empresa deva melhorar, a empresa muito eficiente, a empresa referência, mas o que está apontando de fato aqui é o caminho do prejuízo, mas vamos ver se daqui a empresa dá a sua recuperada. Vamos então à política de dividendos da empresa, a gente vê que a empresa distribui dividendos de forma regular, aqui está a quantidade que ela distribuiu por ano, a gente vê aqui que tinha uma crescente de 2015 até de 2018, um dividendo enorme aqui em 2019, só que trata de um evento não recorrente, então diminuiu aqui o dividendo em 2020, um dividendo pequeno também em 2021, mas maior que 2020, e talvez 2022 não seja um ano muito bom para dividendos, uma vez que a empresa já reportou prejuízo no primeiro trimestre. Vamos ver como é que vai ser a sequência dos dividendos da empresa. Então vamos verificar aqui a dívida líquida da empresa em relação ao endividamento, a gente vê aqui que a empresa vinha aqui de 2019 até 2020, numa queda da dívida líquida, a gente aqui teve em 2020 um aumento abrupto aqui da dívida líquida, mas foi que a empresa foi às compras, fez aquisições, comprou empresas, e depois a gente vê que a dívida líquida vai diminuindo, a empresa faz uma boa gestão da dívida, e agora deu uma aumentada aqui. A empresa tradicionalmente sempre foi muito boa em gerir as suas dívidas, e tem uma boa dívida em relação aos seus concorrentes. Mas vamos ver aqui em relação à dívida líquida, então a gente vê aqui que nesse período aqui, aqui a gente tem a faixa de zero, quando a dívida líquida aqui está no negativo, que é a que a gente tem a faixa de zero, nessa faixa aqui negativa, é que a empresa tem mais disponibilidade que dívida, então a empresa passou um bom tempo com a dívida líquida negativa, isso é ótimo, e agora, a partir aqui de 2021, deu um aumento bastante razoável aqui na dívida líquida, vamos ver como é que vão ser os próximos trimestres, acredito que isso vai cair, porque de fato a cultura da empresa não é de endividamento, é uma empresa que costuma ter uma boa saúde financeira. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.